Mike, nós trouxemos caminhãozinho cheio, tá cheinho, são 15 notas que temos que entregar, tem notas do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoa, Bahia e Pernambuco. Aí a mercadoria, Mike, tudo separadinho com as notas. Só sobrou um que não pagou. A mercadoria foi toda deixada aí, tudo separadinho ali. Tudo certo. E aí A mercadoria foi toda deixada aí, tudo separadinho ali, tudo separadinho ali, tudo separadinho ali, tudo separadinho ali, tudo separadinho ali. E aí